E no quadro Sala VIP de hoje, que tal cuidar das unhas, ficar com as unhas bonitas? Jack Janine, Unidade Atibaia, traz várias dicas pra vocês. Vamos conferir? E no quadro Sala VIP de hoje, recebo Cristino Timura. Vamos falar sobre unhas aqui no Jack Janine, Unidade Atibaia. A Nubia que vai nos apresentar várias opções de unhas, novidades que o Jack Janine sempre traz. E fora os serviços, né Cris? Sempre aberto, sempre disposição pra receber todos os clientes, virem ao Jack Janine e conhecer o trabalho de vocês de perto, né? Isso mesmo, Cris. E a gente, assim, eu tô com uma equipe super maravilhosa nesse sentido, porque a gente tá buscando sempre trazer as novidades da academia. Então, inclusive, uma vez por semana eu tenho uma profissional que vem especialmente pra trazer alongamentos, as técnicas mais avançadas de alongamento. Então, aqui as meninas também estão recebendo, nos cursos de atualização, elas recebem as tendências em cores, em técnicas. Agora, por exemplo, a Nubia vai mostrar pra vocês, a ombre nails, que é uma coisa, assim, fantástica, sabe? Então, nós já passamos pela plush nail do inverno, né? Aquela camurcinha, então dava a impressão que a unha estava coberta. E agora chegou a ombre nail também, que, assim, é um must. É muito legal. E você é o cartão postal daqui, né Cris? Falando de unhas, olhando as suas unhas, falando assim, gente, que unha linda! Acho que isso é importante, as pessoas verem o trabalho de tudo executado em quem está à frente do salão. Eu acho assim, Cris, que a gente tem que acreditar. Então, é muito mais fácil você vender o peixe quando você gosta dele e quando você aprova. Então, as unhas, por exemplo, o comprimento que eu uso, é assim, no nosso projeto, é o tamanho que, é o máximo, por exemplo, que dá pra você teclar, que dá pra você discar, você entendeu? Agora, é lógico que algumas clientes que têm filhos, que têm uma atividade maior, então elas optam por um comprimento de unha menor. Mas, independente do tamanho desse alongamento, é maravilhoso. Fora durabilidade. Então, gente, falando até Lu, por favor, olhe as unhas dessa mulher. Elas chamam a atenção, então elas vêm perguntar como que é feito, sabe, se dura, como é que é, se é demorado o processo. Então, o que a nossa especialista traz pra nós, são esses materiais importados, que são super diferentes, entendeu? Então, esses filamentos, que eu não sei se a câmera vai conseguir pegar, dá um brilho totalmente diferente de tudo aquilo que a gente está acostumada a ver, entendeu? Então, são novidades. Bye, Jacques Janine Atibay. É a grife da beleza sempre, Jacques Janine, né, Cristina? Ai, muito legal. E acho bonito ver um trabalho desse, um resultado. Cris, muito obrigada mais uma vez, agora a Núbia vai entrar e falar um pouco sobre o trabalho. E temos um inverno, vamos apresentar coisas novas aqui no programa, né? Ah, com certeza. A gente está sempre com novidades, a gente vai selecionando os assuntos, mas é tudo de bom. Cris, mais uma vez, obrigada pela parceria e pelo carinho, viu? Muito obrigada a você, Cris, e aos seus telespectadores. Muito obrigada. Vamos agora, Núbia? Vamos lá? E agora falamos com Núbia Alves, aqui do Jacques Janine Manicure, que cuida da saúde das unhas. Porque fazer a unha não é simplesmente a estética, né, Núbia? É cuidar da saúde das unhas e é importante isso, né? Sim, com certeza, né? Porque a unha é uma coisa assim, imagina só você com aquela unha muito feia, você não vai se sentir bem. Se você coloca, você pinta uma unha, você faz uma unha linda, maravilhosa, você vai se sentir poderosa. Nós, mulheres... E toda mulher gosta de fazer unha, né? Toda mulher gosta de fazer unha, entendeu? E a segurança? O que é importante, tanto o homem quanto a mulher, quando for fazer a unha, prestar atenção na questão de segurança, higiene, que isso é muito importante, né, Núbia? Sim, hoje é muito importante. Então, quando você for fazer a unha, observa, manicure, se ela está usando os equipamentos de acordo, como, por exemplo, tudo descartável, se as alicates estão esterilizados, se a manicure está usando luva, máscara, por quê? Tanto a segurança para ela, como para o cliente, né? Isso é muito importante. A limpeza, porque você vai limpar a unha. Então, se a manicure não está de acordo com o que deve ser seguido, então, não adianta, né? E quem rói unha, infelizmente, tem esse péssimo vício, e acho que muita gente que está em casa sabe do que eu estou falando. Como que faz para largar esse bendito vício? Bom, em primeiro lugar, por favor, pare, né? Obrigado. Pare. Em segundo lugar, hoje em dia, tem alongamento, você pode parar, ou se não, você fazer a unha toda semana. E que eles falam, passa pimenta na unha, passa produtos... Acho que vai do mesmo jeito, você acaba botando a mão na boca automático. E você vai ficar viciado na pimenta, né? Você vai querer comer só pimenta. É verdade. Entendeu? É verdade. Então, não. Faça a unha toda semana, deixa a sua unha sempre limpinha, você vai ver a sua unha sempre bem feita, você vai achar bonito. Agora, se você não faz, aquele ali começa com aquelas pelinhas, entendeu? Você vai querer roer, a unha começa a pegar em tudo, na sua roupa, você vai querer roer. Então, faça a unha toda semana, que você vai ver se você para. E alongamento de unhas? Muitas mulheres são usando esse serviço. Já vi muito bem com a Cristina Otimura, que acho que o cartão postal aqui do Jacques Janine, que são as unhas dela esplêndidas, né? Fala um pouco sobre esse trabalho. O que é esse alongamento? Você usa um outro termo também, né? Então, o alongamento, ele tem aquele de gel, né? Que você pode usar e tem um alongamento, a unha postiça, né? A turma fala, não, pode usar também. Gente, o alongamento deixa a mulher sexy. Nós já somos sexy, né? Deixa mais sexy ainda. Poderosa, que nós somos poderosas. Então, quando você coloca um esmalte, aquele bem, que hoje você pode abusar no esmalte, tá, gente? As cores que você quiser. E o alongamento, ele aparece mais. Então, tem vários meios. Então, não tenha medo de colocar a unha, longar as suas unhas, tá? E a cor? A mulherada pode abusar da cor? O que que vem pro inverno aí? A unha vermelha continua em alta? Não. Tem outra? Eu vi gente ter unha preta, muita gente usando. Ou dois, três esmaltes da mesma unha, desenho, artístico. Tem N coisas que pode se fazer na unha? Sim, tem. As cores, é que nem eu falo pra você, abusar nas cores. O preto, com glitter, você pode usar um glitter vermelho nas cores. Não fica muito chance? Não, não, não fica. Fica lindo, maravilhoso. Gente, não tenha medo de usar as cores. Vermelho, verde, o prata, usa bastante glitter, tá? E brilha. Brilha igual a sua unha, que é maravilhoso. É isso, entendeu? Eu achei um convite pra quem tá em casa, tá acompanhando isso, acompanhando essa tendência das unhas, as novidades que vêm com tudo aí. Inclusive, vi alongamento, até puxando, pessoas que pintam debaixo da unha. O que seria? Tem que tomar muito cuidado com a cor nesse sentido, né? Sim, é. É isso que eu tô te falando. A unha curta, normalmente você não vai poder pintar embaixo da unha, mas a unha longa usa. Cuidado com as cores, tá, gente? Dependendo da cor que você vai colocar em cima, cuidado com a cor que você coloca embaixo, tá? Então, se você vai colocar uma cor mais forte, usa uma cor não muito forte embaixo da unha, pra quando você dá um tchauzinho, olha que lindo, você tá com outra cor embaixo. Então, são várias cores numa unha só, que é muito lindo também, tá? Não tenha medo de abusar das suas unhas. E não tenha medo mesmo, venha ao Jacques Janine, fale diretamente com a Nub, ela faz questão de receber, sorridente que não tem igual, gente. Adora bater um papo e ela simplesmente gosta do que faz. Isso é importante, apresenta um trabalho diferente, novidades pra quem tá em casa, novidades pra mulher e pro homem também. O homem também tem que fazer unha pra ganhar uma dessa história que o homem não faz unha, não é, Nubia? Imagina! Que que é isso? Homem? Homem tem que fazer, assim. Imagina uma mulher olhar pra unha de um homem. Tá roída, aquela unha grossa, suja, gente. Você não vai querer olhar... Homem, você não vai querer olhar pra uma unha de uma mulher desse jeito, né? Com certeza. E a mulher também não. Nós gostamos de coisas bonitas. Eu acho lindo o homem chegar no salão e vai fazer a unha. Eu acho maravilhoso. Tem homem que faz unha, faz o pé. É, a idade tem que ser pra todos os sexos. Não interessa a mulher, né? É, falou de beleza, né? Beleza é pra todo mundo. Entendeu? Nubia, muito obrigado. Você que tá acompanhando já aqui, ali na Unidade de Atibaia, entre em contato e vem pra assistir o trabalho pessoalmente. Obrigada, Nubia. Obrigada a vocês. E aí 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma